Os desenvolvedores de Lords of the Fallen mandaram a real sobre os problemas do jogo E eles falaram algumas coisas ali que pode ser uma decepção pra alguns Mas eu até entendo já porque o jogo já saiu, tem coisa que realmente não dá pra arrumar E assim, o jogo saiu com alguns problemas E não só problemas de otimização, que eu acho que foi o que ficou mais conhecido Mas também com alguns problemas mesmo do jogo no geral, né? Como posicionamento de inimigos, que ficou ruim E na minha review, inclusive, eu falei, ou vou falar Eu não sei se esse vídeo está saindo antes ou depois da review, tá gente? Mas, quando a review saiu, se você já assistiu a review O posicionamento de inimigos, ele anda na contramão da ideia do jogo Que seria ter uma exploração boa, né? Pelo fato, etc, ali dos inimigos ficarem Serem hordas, às vezes, de inimigos Isso inibe a exploração do game, às vezes Muitos trechos eu passava literalmente correndo de um ponto ao outro E isso daí foi uma parte grande das reclamações Otimização, problemas de bugs, enfim, né? E os desenvolvedores falaram algumas coisas Responderam algumas perguntas Sobre o Lords of the Fallen E nesse vídeo nós vamos comentar sobre isso aqui Vamos falar aí e ler as respostas De cada pergunta que foi feita aos desenvolvedores Então, não esqueça de deixar aquele seu like Se inscrever no canal Clica aí na descrição Pra você participar, concorrer a um Playstation 5 ou um Xbox Series S E vambora pro nosso vídeo Então, vamos às perguntas aqui, né? Eles perguntaram quando a gente vai ter o crossplay do jogo reabilitado O jogo vai ter crossplay E eles falaram que a Steam, com a Unreal Engine 5 Teve problemas de compatibilidade E ele tá tentando resolver esses problemas, tá? Pra eles poderem, assim, reabilitarem o crossplay Ainda não tem data, né? Mas que sim, é o que vai acontecer no futuro, né? Foi perguntado também quando a versão de console iria alcançar a versão de PC E ele falou que a versão de console vai levar semanas pra alcançar a build de PC Eles responderam que deve levar tempo ainda, né? Pros consoles alcançarem o PC ali Eu não sei se eles estão falando de versão Não sei se tem diferença de versões ali ainda Ou se é em questão de qualidade mesmo Visto que no PC, eu vi muita gente reclamar de otimização Mas no PC, aparentemente, ele tá melhor que nos consoles Principalmente na questão de qualidade Às vezes o FPS do jogo cai Eu acho que pra manter esse FPS Ele diminui muito a resolução E fica muito feio o jogo no Playstation, cara Sem contar, né? Que trechos que eu tive... Eu testei nas duas versões, né? Eu zerei no Play 5 Mas eu testei as duas E trechos que caia bastante o FPS no Play 5 Não acontecia comigo no meu PC Que é uma 3060 Então, eu acredito que Ainda por mais que as pessoas estão reclamando Que ela não é tão otimizada O PC é aparentemente a melhor versão em relação aos consoles, cara Sem contar que eu tive muito crash nos consoles, tá? Perguntaram se vai ter suporte e melhorias no PvP E eles estão ouvindo o feedback da comunidade E trabalhando em melhorias E perguntaram do polêmico New Game Plus Se você não tá ligado O New Game Plus, como que ele é? Os inimigos ficam mais fortes? Você carrega uns itens ou outro padrão Só que você não tem as lâmpadas Tipo, você não tem Bonfire Você não tem Checkpoint Durante o jogo Eles removem isso no NG+, E você só pode criar Checkpoint Utilizando as sementes, né? Que é criando a sua própria Bonfire Ou seja Literalmente não existe Fast Travel No NG+, Então, se você vai pra uma área Você tem que perseguir naquela área Até chegar ao final dela O máximo que você pode fazer de Fast Travel É pra hub do jogo, né? Que é aquela área principal Mas você não pode fazer Fast Travel Pra nenhum lugar Porque não existem lanternas E quando você cria a sua Bonfire, né? Quando você cria a outra A sua antiga é destruída Você não pode ter várias, né? E simplesmente é isso o NG+, E perguntaram se o New Game Plus Ia ser ajustado E eles falaram que não Não ter esse Checkpoint no NG+, Foi a visão original pro jogo, tá? E eles falaram que o feedback foi mais positivo no NG+, Do que negativo Embora muita gente reclamou, né? Então, eles estão considerando adicionar modificadores, tá? De desafio Em algum ponto aí no futuro Pra poder mudar essa experiência Se o jogador quiser aí, tá? E... Cara E fazer isso aí ser opcional Isso daí é bem louco, né? Porque muita gente que queria fazer a platinha no jogo e tal Tá desistindo porque Assim Tudo bem Deixa difícil e tal Mas deixa mais chato de você querer fazer os finais do jogo Então, muita gente prefere fazer o backup de save Ou criar um novo save Muitas vezes é melhor você criar um novo save Do que você fazer o NG+, Pra você fazer os finais alternativos do jogo Então, o NG+, é assim Toma cuidado se você for pro NG+, Que ele é muito mais difícil, tá? E desafiador Dá uma experiência bem diferente pro jogo aí, inclusive Perguntaram sobre o Co-op, né? É... Dividir a progressão de mundo E eles falaram que o jogo Né? Não é um jogo de loot Um jogo tipo um MMO, né? Eles não conseguem fazer isso Da forma como o jogo é estruturado Tá? Então, eles não pretendem aí Fazer isso E... O jogo, ele não é looter e shooter, né? Então, eles não querem fazer essa progressão de mundo dividida Eles perguntaram também se a gente vai ter item storage, né? Mas a gente não pode salvar itens em nenhum lugar Eles ficam todos no nosso inventário O inventário é um tanto bagunçado, na minha opinião Mas eles falaram que estão planejando sim, tá? E pode ser que tá numa linha aí Pra eles lançarem futuramente Perguntaram da polêmica densidade de monstros E posicionamento de inimigos Eles falam que eles não querem mudar o jogo nesse aspecto Tá? É... Ele fala que é pro jogadores olhar aos redores E se aproximarem dos conflitos De forma mais tática Mas... Isso não acontece, né? Se você jogou Você sabe que isso não acontece Você... Não tem como abordar de forma mais tática Né? Porque... Enquanto você corre pra derrotar um arqueiro Que tá longe Vai vindo outros vários inimigos No fim A sua tática é correr de um ponto ao outro Isso daí ficou muito na contramão Eu entendo, né? Que eles queriam, tá? Ou dar uma coisa tática E isso talvez funcionaria Se o jogo tivesse stealth, por exemplo Aí poderia funcionar Você vai lá, elimina Né? Aquele inimigo, tá? Mas não tem Os inimigos você passou perto Os inimigos te viram Não tem como Então não tem como criar nada tático Com esse posicionamento de inimigos, tá? É só um negócio chato mesmo Embora eles tiveram essa visão De que seria tático Não é Assim, na gameplay final Isso não acontece com o jogador O jogador não vê dessa forma tática Na minha opinião Então se você Tá esperando aí, sei lá Uma atualização ou algo Pra mudar esse posicionamento de inimigos Que o jogo inteiro quase parece Um Shrine of the Mana Que é inclusive Um dos pontos fracos do jogo Infelizmente isso aqui não vai mudar, tá? Vai ser assim Do jogo Talvez se tiver um próximo Lords of the Fallen Eles levem isso em consideração Porque isso foi algo negativo, né? Mas agora o jogo já foi Saiu já Então acho que também é muito difícil Eles mudarem isso totalmente Assim Porque realmente O jogo foi planejado em cima disso É algo negativo Pra muitos é Mas já foi Não tem como mudar, eu acho Acho que se mudasse Não ficaria tão bom Eles perguntaram Se teria um teste dummy, né? Pra... Pro jogadores experimentarem As builds e tal O teste dummy é basicamente Você ter tipo um manequim Pra você ficar batendo Testando dano e etc Coisa que tem no Lies of P Que é algo bem bacana Que eu até falei Eu acho que todo jogo Deveria ter isso, né? Você ficar testando Os bichinhos pra você Testar dano e essas coisas Eles falaram que isso tá assim É... Mais ou menos em consideração Mas não é uma prioridade Porque eles tão Pensando em performance Melhoria de bugs e tal Mas podem fazer isso No futuro sim É... Perguntaram também Se tem planos para É... Infudir elementos Nas armas, né? Ou alterar a escala Das armas E não tem planos Pra essa funcionalidade Tá? Porque elas já são possíveis Viam ali os saltos Que você tem E eles preferem Esse tipo de design Perguntaram também Se a gente vai conseguir Ter... É... A galera tá... Tá bolado com o NG+, né? Se a gente vai poder Pegar os achievements, né? Que você precisa pegar Todos os itens e tal É... Sem precisar do NG+, Eles falaram que não, né? Porque muita gente Tá querendo evitar o NG+, Ou, sei lá Pegar parte dos itens Com personagem E com outro Não pode Tem que ser tudo Com o mesmo personagem Então se você quer platinar Esse jogo tem uma platina Que aparentemente É muito difícil Inclusive A platina desse jogo Demorou muito, tá? Tem 0.1 As pessoas que já fizeram a platina É um número muito baixo, tá? Isso porque tem troféus ali, né? Que é de comunidade e tal Que... Isso daí deixa as coisas Mais complicadas Então tem... Tem esse outro ponto também Em relação ao... Aos achievements Do game, tá? É... Eles perguntaram Se a gente vai poder Refazer a aparência do personagem A gente pode resetar a build Mas a gente não pode Resetar a aparência Tá? E eles falaram Que tem algumas coisas Que eles precisam resolver Para implementar isso Mas eles estão colocando Mas que estão ouvindo feedback E prometem Ali... Continuar a melhorar O jogo principal Primeiro É... Eles perguntaram Se vai ter remapeamento De botão Para melhorar a acessibilidade Coisa que não tem no jogo Eles também estão olhando nisso Né? Estão vendo isso Perguntaram Né? Se... Eles ouviram A sugestão Dos jogadores De vocês poderem Reparar ali Os vestis Né? Os checkpoints Do jogo Quando está no NG+, né? Eu estou vendo Que a galera está Muito preocupada Com o NG+, E eles falaram Que estão ouvindo E vão pedir Para os jogadores Continuarem mandando Ali as ideias Para os desenvolvedores Tá? Então pode ser Que a gente tenha Uma função Sei lá Você tem que usar Um item Ou fazer alguma coisa Específica Para você reparar ali E você poder fazer O fast travel Durante o game Eles falaram também Que planejam Lançar o FSR3 No jogo Tá? Que já estão trabalhando Com o AMD Para isso inclusive Então deve ser algo Que vai sair Um tanto em breve Perguntaram Se vai ter mudanças Na mecânica de parry E eles falaram Que já foram ajustadas No patch recente Para reduzir A quantidade de Wither damage Que dava Quando estava dando Parry Porque as vezes Você dava parry Você ainda tomava Aquele Wither, né? E eles ajustaram isso Eu gosto do parry do jogo Ele funciona Mas ele realmente As vezes você dá O parry certinho Você toma o Wither Um pouquinho ainda Mas você ainda Quebra a postura do inimigo Mas as vezes acontece isso Então eles já ajustaram Tem algum boy secreto Que ainda não foi descoberto Eles falaram Que a comunidade Já descobriu todos os chefes Que antes não tinham descoberto Tá? E tem alguns ainda Segredos para descobrir Entretanto Então falta coisa Para a comunidade descobrir Ainda vai ter Formas de a gente Organizar os itens No inventário, né? E eu pensei muito Nisso também As pessoas que estão Pensando nisso Organizar Porque é muito item, né? Organizar assim Ah, últimos itens Que você adicionou Ou organizar Por armas mais fortes, né? Organizar no geral O inventário Organizar por tipo Isso é algo Que não tem no jogo Seria uma melhoria De qualidade muito boa De vida para o jogo, né? Também eles falaram Que estão em consideração De você poder dar um preview Na aparência Antes de você Comprar a tinta, né? Você pode pintar a armadura No jogo Mas você dá um preview Para ver se é bonita a tinta Porque às vezes você compra E você não gosta da tinta, né? E perguntou se também E vai ter uma opção De você salvar E dar load Na aparência do personagem Lá no Na criação de personagem Você cria um personagem Você salva ele Quando você for criar Um outro personagem Você pode utilizar Aquela visão Aquele visual Salvo ali E eles falaram Que estão em consideração também Então, em resumo, né? Algumas features Vão ser adicionadas Algumas coisas Vão ser mudadas aí Mas muitas das reclamações Não serão assim feitas A não ser Claro, a otimização Mas o ajuste de inimigos Por exemplo Vai continuar sendo um problema Para muitos jogadores aí E o NG+, a princípio Vai ser um dos NG+, Os mais difíceis Que a gente vai ver Por aí também, tá? Mas basicamente É isso aqui Como a gente tem A visão do Lords of the Fallen E eu acredito que Essa visão dos devs Pode ajudar bastante Você que está naquela dúvida Se você vai comprar o jogo ou não Como que está O planejamento para futuros E tal Como funciona o NG E etc Porque muita gente ainda está na dúvida Mas vejam a nossa análise aqui Que vai sair ou saiu E também para poder Tentar ajudar vocês aí Pelo menos Mostrar a minha visão Como é que foi com o jogo Eu acho que é um jogo Que divide um pouco Eu gostei Mas eu vi que muita gente odiou Assim Eu gostei Mas eu, por exemplo Diria que o Lies of the P Me encantou mais Mas, assim É um jogo que eu acho Que divide muito o público Mas basicamente é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popô Até a próxima E tchau